Quem nos separará do seu amor a tribulação? Talvez a espada nem a morte ou a vida nos separará. Do amor de Cristo, nosso Senhor. Quem nos separará da sua paz? A perseguição, talvez a dor, nenhum poder. Nos separará daquele que venceu por nós. Quem nos separará da sua alegria? Quem poderá tirar-nos do seu perdão? Ninguém no mundo nos afastará. Na vida em Cristo, Senhor. Amém.